Oi, eu sou o Fake, bom que eu estou aqui no início do vídeo pra falar que a OverMC é a minha loja de Minecraft original. Se você quiser comprar o Minecraft, é o segundo link da descrição. O primeiro link é como você pode ganhar Minecraft totalmente de graça, também pela OverMC, que é a minha loja, beleza? Não esquece que lá agora a gente adicionou o Kappa do Optifine, Vip no Hypixel e muitas outras coisas, então acessa aí o segundo link, beleza? E o terceiro link da descrição é a loja do Lotus, caso você queira comprar o Vip no meu servidor, que é o Lotus, compra aí na descrição e usa o meu cupom FAKE10, beleza? Então é isso, agora bora pro vídeo e vamos lá. Oi, eu sou o Fake, bom, a gente tem mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui do Skywars, e bom, dessa vez estou com uma novidade bem da hora. Lançou o Antishit aí do Lotus, então agora todos os players estão conseguindo jogar de boa. A gente sabe a situação que estava, 4, 5 hackers por partida de 12 pessoas, mano, era muita coisa, só tinha hacker vs hacker, mas a gente acabou corrigindo isso agora. O Antishit tá funcionando e tá banhendo bastante gente, provavelmente vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. Beleza, galera, então eu já tô aqui na partida de pirata, pode ver que a maioria aqui tá com skin de Steve, acho que todo mundo menos esse cara aqui. Então tá com bastante pirata, tem uma galera pedindo porque não consegue entrar, e o motivo disso é talvez o nick, beleza? Ou você tá usando o nick de algum original e talvez não possa porque ele já tem entrado, ou pode ser porque tem espaço no seu nick. Então põe o nick aí que não tem espaço nem nada, que você já sabe que é um nick seu mesmo, cria um aí qualquer, só pra você jogar aqui um pouquinho, tá ligado? E é isso aí, mano, tá muito da hora agora o servidor de verdade. Agora sim eu tô gostando de jogar pra caramba com os piratas, porque, mano, pirata tem a toda hora, tá ligado? A maioria dos originais a gente perde bastante player, tipo até aqui de noite, tá ligado? Porque a galera realmente vai dormir. E agora com os piratas, velho, tem pouquíssima gente que fica off, tem muita gente que vão toda hora. É essa, sua fada? Você acha que... Ah, não, desgraçadinho. Não, você não vai pegar aqui desse cara, velho, nem ferrando, nem ferrando, cara, nem ferrando, cara. Eu nunca ia deixar você fazer isso. Eu nunca ia deixar você fazer isso, cara. Nossa, se esse cara fizesse isso, você ia ficar muito bravo comigo mesmo. Esse cara aqui é loucão, velho. O cara é loucão. Não, 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 não. Vem, cara. Quero ver até onde esse cara vai. Ah, mano. Eu não tô acreditando que esse cara fugiu de mim, velho. Ah, o cara colocou a armadura agora, ferrou. Ele é tipo Thanos, tá ligado? Agora ele juntou as joias. Ferrou. Batalhar é porque é o Discarus contra Thanos. Vem, Thanos. Vem, Thanos. Pelo menos agora eu já tenho a Vanessa, tá ligado? O problema é que esse cara tá muito mais forte que eu e qualquer um na terra. Provavelmente. Matei ainda. Nossa, eu sou muito top. Eu sou muito top. Beleza. Falta só um cara. Ah, cara. Acabei de matar o Thanos, velho. Quem é você, cara? Mano, olha isso. Não tem nenhum hacker, velho. É todo mundo legit. Esse cara tá lagado. Esse cara tava lagadaço. Ele não tava de hack. Vocês viram que depois ele levou caber. Beleza. Bora pra próxima partida aí. Vamos lá. Tô bem feliz com a gente tido o Lotus, velho. Realmente tá muito, muito, muito bom. Opa, pera aí. A gente tem que dar barra pirata. Calma, calma. Não vou enganar vocês. Vou dar barra pirata aqui ao vivo, ó. Pronto. Tá uma galera já aqui. 100% pirata. Até acho que tem um cara com skin. Meu Deus, ele tá com a skin do Thanos? É a skin do Thanos? Ele tá com a skin do Thanos? Mano, isso... Que isso, velho? Isso aí foi tudo... Nossa. Foi tudo planejado, mano. Caraca. Isso prova o seguinte. A Mojang tá nos observando. Mentira, galera. O que eu tô falando? Ó, esse cara é o VIP. Esse cara é VIP. O cara é Thanos e ainda é VIP. Nossa. Que incrível. Caraca. Isso faz tanto sentido agora. Beleza, galera. Tava só brincando. Mas bora continuar, então. Ih, ok. Peguei já Enderpeel e... Várias coisinhas assim. Nossa. O agressivo. Você acha que isso aqui é o agressivo? Agressor. Vai lá, agressor. Sai fora. Beleza. Deixa eu jogar Enderpeel pra lá. Nossa. Certíssimo. Mais certo do que isso. Eu não vejo possibilidades. Beleza. Bora continuar, então. Nossa, mano. O que é isso? Tá com pitoral, capacete, calça, bota. Tudo bom. O que é isso? Eu tô muito forte. Beleza. Fazia tempo que eu não ficava tão forte assim no meio, véi. Beleza. Vamos lá. Nossa. Não, não, não. Não vai não, cara. Por favor, vem aqui. Você vem aqui, cara. Você vem aqui, cara. Você vai vir aqui por bem ou por mal. Ah, você acha que você é quem? Pra sair assim. Você acha que você é quem pra sair assim, hein? Eu achei que o cara tava de raio porque ele tinha dado um pulo muito estranho, mas eu acho que não era, não. Eu acho que foi uma impressão minha mesmo. Tem um cara aqui embaixo, véi? Se tiver, já fala que já vai morrer. Beleza. Tem um cara ali. Ele errou muito feio essa flechada. Ele errou muito feio duas flechadas seguidas. E agora ele vai morrer feio também. Nossa. Falei? Feiaço. Vem, cara. Beleza. O último cara tá ali. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Nossa, o cara... O knockback desse cara é mínimo, véi. Mas é a internet dele, galera. Tipo, o antishit, ele sabe quando tem um padrão, tá ligado? Então ele também bune... Mano, bune por tudo. Vocês vão ver. É bom. Ferrou. Ah, não tinha como. Mano, o cara não levava a caber, véi. Nem fudendo. Beleza, galera. Já tô aqui, então, na próxima partida. Bora lá, então. Ih, caraca, olha isso. Mano, o cara tá disquindo Thanos. É um sinal, é um sinal. É um sinal. É um sinal. A Mojang, ela sabe. A Mojang sabe das coisas. Beleza, galera. Então, vamos lá. Ver se a gente consegue ganhar. Bora que bora. O cara falando já de ter um Thanos. É verdade. É verdade. Tem um Thanos na partida. Quem viu? Quem viu comentar Thanos? Todo mundo viu. Todo mundo vai ver. Thanos é incrível. Beleza. Bora continuar. Peguei aqui bastante coisa até. Mas nada muito que eu esteja precisando. É só coisa a mais mesmo. Isso, cara. Vem. É assim que eu gosto. Só que não demora pra vir. Isso. Mói rápido. Você também já vem. Nossa. E se laguei, amigo? Tá um pouquinho lagado, hein? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho lagado, né, amigo? Beleza. Já foi os dois. E, mano, a galera... Tinha muita gente que me chamava de macro por causa que eu não paro de clicar, tá ligado? Enquanto eu falo ou... É... Fico clicando mesmo sem acertar hit no cara. Mas, mano, eu sempre fui assim, véi. Sempre joguei assim. Sempre fiquei fazendo muito de ter clique pra nada. Beleza. Ai. Merda. É porque eu canso pouco de fazer de hitter, tá ligado? Eu tenho bastante resistência. Fico bastante tempo fazendo sem parar. E ferrou. Ah, não. Dropei uma espadinha. Não! Ela virou uma calça. Não, não virou, não. Achei que já virou. Vai que, né? Às vezes minhas coisas se transformam em calça. Eu errei todas. Ah, meu Deus! É batalha contra o Thanos de novo! Batalha contra o Thanos novamente! Vem, Thanos! Vem, Thanos! Mostra o seu poder. Vai! Seu... Seu cocô! Matei. Matei o Thanos. Que batalha épica, ó. Oh, meu Deus! Beleza. Bora continuar, né, mano? Tem só mais um cara. Ele tá ali. Pelo menos que eu tô sem... Sem nada pra gerar vida, né, velho? Ah, é um problema mesmo, hein? Ah, eu já correu. Ah, isso vai ser complicado, hein, galera? Sem comida vai ser difícil. Uhul! Ferrou! Nada de carne aqui no chão? Alô? Vem ter uma carninha pra mim. Se eu queria uma carninha... Mano, uma carninha aí. Mano, eu comi até pedra agora, mas não dá. Eu preciso de um baú com... Mano, se tiver uma carninha já serve. Ah, velho, não. Peitoral, tudo bem, eu gosto. Eu quero ter peitoral bom, mas não agora. Agora que eu queria mesmo uma carninha. Pra me recuperar minhas vidas. Esse cara é muito burro, né? Esse cara não pensa, né, mano? Esse cara não para e pensa, tipo... Ó, será que eu irei cair se eu levar uma flechada? Beleza. Tá levando só. Só tá levandinho só. Só tá levandinho só. Mano, eu vou tentar... Vou tentar ir pra cima desse cara, velho. Ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Fala que ele não sabe o que ele tá fazendo, por favor. Tá, ele sabe um pouco. E agora acabou nos blocos. Então meio que ferrou. Não, ele não sabe o que ele tá fazendo. Agora ele não sabe o que ele tá fazendo mesmo. Ele perdeu o total agora. Ou não. Beleza, galera. Então bora pra próxima partida aí. Ver se a gente consegue ganhar. Ó, todo mundo. Só esse cara aqui que tem skin. E eu não sei se ele é pirata, né? Provavelmente não, né? Tem uma galera do original que gosta de jogar com os piratas. Tipo eu. Eu acho bom. E em breve vai ser liberado quando tiver um launcher, tá ligado? Uma galera vem me perguntar coisa desse launcher. E eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso e tal. Vocês vão poder fazer bastante coisa. Vai ter interação. Vai ser da hora, beleza? Vocês vão poder fazer as perguntas que vocês querem pra mim sobre o launcher. Beleza? Então bora lá continuar aqui. Só vamos indinho. Opa, opa. Quase levei, né? Nice. Nossa, é a maior ponte do planeta. Meu Deus. Pensei, não vou fazer meleja ali, não. Pensei de última hora. Boa. Peguei exatamente o que eu preciso. Uhul. É exatamente o que eu vou te pegar. Pegando isso, eu já... Olha lá o antit. Hidra, o jogador Zenir foi banido por Fly. Nossa, vai ser antit. Esse Hidra tá louco. Nossa. Voa aí, meu amigo. Tchau. Queria ter tchau primeiro, né? Poderia ter sido um cavaleiro. Ah, mano. Não tem flash também. Vem, vem. Foi. Ah, não. Não caiu o outro cara aqui, não, né? Imagina. Imagina se cai. Que perigo. Que quase não acontece esse tipo de coisa comigo. Vamos. Ô. Ô, dó. Nossa, agora eu tenho aqui flash, é louco. Não vai subir, não. Não vai subir, não. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Ai, véi. Quatro de HP, véi. Ai, mano. Se eu tivesse uma enderpeia, esse cara tava mais morto que tudo agora. Esse cara ia ser uma boa descrição pra alguém morto. Ou se ia. Tá. Ah, mano. Ele é o cara mais próximo que tem. E eu vou ter que ir nele. Simbora. Tô aí. Calma, galera. Tudo certo. Calma, galera. Calma, galera. Tá tudo certo. Opa. Boa. Jogou bem. O cara não vai se acertar a flecha, né? Vai. Menino é bom. Ele se acha zica da flecha. A mãe dele fala pra ele que ele é bom. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tchau. Falou, cara. Problema é, como é que eu vou sair daqui agora, hein? Alô? Eu esqueço de pensar em algumas coisas. Tipo, como que eu ia sair daqui agora? Eu só esqueci de pensar, velho. Que erro burro. Nossa, mano. Como é que eu vou sair daqui agora pra ir pro último condecorado? Meu Deus do céu. Eu preciso muito achar bloco. E não vai ter bloco de jeito nenhum. Todo mundo pega todos os blocos. Ai, velho. O jeito é pegar madeira. Beleza, galera. Eu espero que dê pra ir até lá. Mano, que jeito idiota de ficar preso. Agora, agora bora. Sim, bora, maluco. Ah, os balcos foram resetados. O que eu quero saber de bola? Eu quero matar esse cara. Cadê esse desgraçado? Venha até mim. Cadê? Ah, meu Deus. Ele tá lá, velho. Tá, tudo bem. Isso daqui resolve. Isso daqui resolve, eu acho, hein? Vamos ver se resolve. Opa. Um, dois, três e... Resolveu. Resolveu. E aí, amigo? E aí, meu consagrado? Não, não corre, não. Peraí, peraí. Eu quero fazer um negócio com você. Peraí, meu simpatia. O cara errou. Agora correu. Corre, cara. Corre, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Corre. Você não sabe o que tem aí por vir. Meu Deus, cara. Não. Cara. Ei, cara. Não, cara. Não, cara. Ele caiu. Beleza, galera. Então, bora pra próxima partida aqui. Agora eu vou jogar a última no original. Pra galera do original ver como que também tem a tite aqui. Eu não sei se vai banir durante a partida. Mas, enfim. Vamos lá, né? Ok. Vamos continuando. E caiu nesse mapa aqui de... Caiu nesse mapa aqui. O problema é que esse mapa aqui, velho... Na real, esse mapa aqui eu gosto. Porque, assim, ele é grande. Então, não importa se você tem item bom ou ruim. Dá pra você combar. Só que é bom ter item bom nesse mapa aqui também, tá ligado? Tem uns caras que vêm de kit rebatedor nesse mapa. Nossa, mano. É muito complicado pra ganhar. Porque os caras te arremessam demais. E aí, por isso que, às vezes, é bom ter item bom. E a minha espada... Minha espada ficou, né? Porque bugou, pelo jeito. Me ferrei. Tá, eu tinha uma bota aí. Eu dropei e peguei outra bota. Não entendi o que eu fiz. Sai, cara. Eu não tenho... Eu não tenho espada, cara. Eu não tenho espada, cara. Ô, ô. Piedade. Piedade, senhor. Piedade, senhor. Piedade, senhor. Senhor, senhor, senhor. Calma aí, senhor. Tô tentando correr do cara, velho. Eu não tenho espada, senhor. Senhor, eu não tenho espada, senhor. Ah, agora eu tenho espada, senhor. Agora você pode vir pro confronto. Cadê o cara? Ele correu? É bom correr mesmo. É bom correr mesmo, porque eu tô bravo. É bom correr mesmo, porque eu tô bravo. Ih, caraca. Ih, caraca, ele tá bravo. Ih, caraca, ele tá bravo. Ih, caraca, ele tá bravo. E agora tá cheio de item bom. Vai ser uma sofrência pra matar de novo. O mesmo cara com o mesmo tipo de armadura. Quer dizer, tipo, quase o mesmo cara, né? Se bem que ela jogava bem pra caramba. Uh. Uh, trancou, né? Oi, cara. Vou descer aqui. Nossa. Nossa, não abriu. Meu Deus do céu, abriu meu antivírus, véi. O quê? Meu Deus. Ai, agora abriu o bagulho do meu mod. O que que tá acontecendo, véi? Ô, eu dou muito azar. Não é possível, bicho. Caraca, calma. Eu tô muito perdido aqui dentro. Tô muito perdido aqui dentro. Será que o cara tinha enderpeel pra eu sair daqui? Não tinha, né? Ô, sofrência. Ô, sofrência que eu vou ter que passar agora, hein? Não, aqui é só quebrar aqui, ó. Ai, que susto. Sai daqui, moço. Peraí, cara. Não é o que parece. Não fui eu que entrei aqui dentro pra esconder de você, não, viu? O que aconteceu foi que coisas aconteceram, tá? Você respeita essas coisas. Cadê esse... Ah, tá aqui. Oi. Oi, cara. Não, cara. Eu tinha... Eu tinha... Eu cheguei. Agora que eu cheguei, você tá indo embora? Você tá louco, cara? Deixa eu pegar esse power aqui. Ué, cadê o cara? Cadê o cara, véi? Oi, 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 oi. Calma, amigão. Calma, amigão. Vamos pvp, amigão. Bora, amigão. Bora, amigão. Bora, amigão. Já foi, cara? O cara tá sem reação. O cara tá sem reação. O cara tá sem reação. Ai, meu Deus. Eu só saí de perto. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece o seu like aí embaixo. É nóis. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e tchau.